A paz do Senhor! Boa tarde! Estamos iniciando mais um programa Mais Conectados. É um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde Paraná. Nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz, nossa coordenadora feminina é a irmã de Iná Cordeiro Muniz. E o nosso programa vai na rede TV 7.1 e nas redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O Mais Conectados, nós estamos numa série do livro Uma Vida com Propósito. Hoje nós já estamos no quarto propósito, que é você foi moldado para servir a Deus. Você sabe o que é isso? Você serve ao Senhor? Então hoje nós estaremos falando desse assunto. Hoje nós teremos muitas coisas maravilhosas, o programa está recheado de coisas boas e eu creio, eu sei que Deus irá falar com você. Hoje no quadro Eu Indico, às vezes você quer ler um livro, mas você não sabe o que ler. Mas hoje nós teremos o doutor Agnaldo Alves, que estará indicando um livro para você. No louvor hoje nós teremos a Isabele Lima, louvando ao Senhor com a sua voz maravilhosa. E de longe, mas muito longe mesmo, da Espanha, hoje estará comigo a minha amiga querida, Márcia Viana. É, o pastor Adeildo, né? Liberou ela para estar conosco. Pastor Adeildo, um grande abraço. Estamos com muita saudade de vocês aí da Espanha. Então hoje nós temos o quadro Eu Estou na Caminhada. Tudo isso hoje no nosso programa Mais Conectados. Mas eu quero orar com você, antes de iniciarmos esse programa. Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tu tem nos dado, Senhor, de mais uma vez entrar nos lares, Senhor, levando a tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, querido, que tu venha falar a cada coração nesse dia. Que tu venha tocar, Senhor, que tu venha, Senhor, dar um são, dar graça a cada um, ó Pai, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que o Mais Conectados já está no ar. Eu quero ler com você em Jeremias 1 e 5. Eu gosto muito desta palavra, porque Deus diz assim para Jeremias. Ou seja, Deus está dizendo para Jeremias, olha Jeremias, eu te criei para uma missão. Eu te criei para me servir, ser profeta entre as nações. Nós estamos falando de uma vida com propósito. E hoje nós já estamos no quarto propósito. O primeiro propósito, você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para amar a Deus. O segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Sozinhos, nós não temos como crescer. Sozinhos, nós não temos como ter experiência. Sozinhos, nós não temos quem nos console, quem nos ajude na hora da dificuldade. E nem tem na hora da nossa alegria. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O terceiro propósito. Nós temos que olhar para Jesus. E querer ser igual a Jesus. E deixar o Espírito Santo habitar em nós. Porque quando o Espírito Santo habita dentro de nós, Ele promove as mudanças que precisam ser feitas para nós sermos semelhantes a Cristo. Não é por imitação, é por habitação. Quando você deixa o Espírito Santo habitar em você, Ele faz as mudanças que precisam ser feitas. E hoje, nós vamos estar falando sobre você foi moldado para servir a Deus. Deus te fez para servi-lo. Cada um foi planejado para uma missão específica. Eu acho interessante que quando você vai para um engenheiro e fala, eu quero construir um prédio. Quando ele começa a projetar, ele pergunta assim, qual a finalidade desse prédio? É residencial? É um hospital? O que vai funcionar? Porque você tem que saber qual a funcionalidade daquele prédio. Então, assim, Deus nos criou com habilidade para uma missão específica. Cada um de nós é único. Deus nos deu uma forma especial para servi-lo. Não existe dois de você. Você é único com as suas especificações que Deus deu para você. Cada um de nós foi moldado com uma função exclusiva para realizar determinadas funções. E Deus te conhecia. Como eu acabei de ler, quando ele disse para Jeremias, que conhecia ele antes. Ou seja, antes dele te criar, ele já sabia como que você seria. Deus nos salvou para um trabalho. Você não foi salvo por causa do serviço. Você foi salvo para o serviço. Porque você não paga pela salvação. Não é o seu trabalho que vai te salvar. Jesus Cristo já pagou o preço pela sua vida. E o preço foi muito alto. Nós não temos condições de trabalhar pela nossa salvação. Não. Nós somos salvos para trabalhar, para servir ao Senhor. Você foi moldado, criado para servir ao Senhor Jesus. Antes de Deus te criar, ele decidiu qual papel que ele queria que você desempenhasse aqui na terra. Olha que coisa mais linda. Ele já sabia quem você seria, aonde você ia morar, qual a sua família, quais as suas habilidades específicas. Deus já te criou dessa maneira. Como Deus lhe dá forma para servi-lo aqui na terra. Eu acho interessante. Toda vez que Deus nos dá uma missão, ele nos equipa com o que precisamos. Deus é a forma. E a forma é única para cada um. Deus te formou. Primeiro, formação espiritual. Deus dá dons espirituais. Sabe aqueles dons, dons de cura, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, de fé. Cada um, Deus dá um dom. Nem todos, tem todos os dons. Às vezes você tem mais de um dom. O dom é dado por Deus. E só é dado o dom àqueles que já têm a Jesus, porque esse dom é o dom do Espírito Santo de Deus. Então, essa formação espiritual é o dom que Deus dá para você, para você usar na obra do Senhor. Quantos têm o dom de cura, dom de maravilha? Quantas pessoas impõem as mãos e o enfermo é curado? Quantos têm o dom de língua, de interpretação de língua? Quantos Deus dá revelação? Então, é interessante. A gente que vai servir ao Senhor, quando nós vamos servir ao Senhor, pedir que o Senhor nos dê dons espirituais. A segunda, operação do coração. A operação do coração, quando a Bíblia fala de coração, ele fala das nossas paixões, das nossas intenções, ele fala das nossas esperanças, dos nossos medos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. É o que você possui. Interessante, quando a Bíblia fala de coração, a intenção do coração, é aquilo que vai lá no profundo, que você, às vezes, muitas vezes, nem externa. Porque tem sonho, tem emoções, que você guarda para você. É você e Deus. Só que Deus te conhece tão bem. Ele sabe os seus pensamentos, ele sabe os seus sentimentos, que ele te conhece. Para Deus, não há lugar para você se esconder. Não há. Agora, a palavra de Deus disse, servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua paixão, de toda a sua empolgação, de todas as suas forças, com tudo o que você tem. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque quando você faz algo de todo o seu coração, você tem empolgação. Você faz, ninguém precisa mandar você fazer. Você não precisa ninguém dizer para você, olha, você precisa servir ao Senhor. Não. Quando você faz de coração, você simplesmente faz com alegria. Você já viu aquelas pessoas dizerem, eu trabalho só pelo dinheiro. No dia que eu tiver dinheiro suficiente, eu vou fazer o que realmente eu amo. Você não está colocando o coração, você está pensando no dinheiro. Agora, Deus quer que nós estejamos satisfeitos. Faça aquilo que você ama. Porque quando você fizer de todo o seu coração, você vai se sentir bem, você vai ser muito feliz. Seu entusiasmo, ninguém precisa mandar. Quando você faz com o coração, tem eficiência. Porque você não tem preguiça. Você faz e faz de qualidade. Não tem tempo, não tem hora. Porque você está apaixonado pelo serviço. Você está apaixonado em servir a Deus com aquilo que você tem. Recursos pessoais é uma outra coisa que precisamos ter. São seus talentos naturais que você nasceu. Tem pessoas que nascem já falando. Logo com oito, nove meses já começam a falar, destrava a língua. Tem o dom da fala. A criança pequena consegue te conquistar só com a fala. Tem criança que já é matemática. Tem criança que já é atletismo. Cada um tem um que é desenho. Tem um que é cantar. Cada um tem os seus recursos pessoais. Que Deus, que você já nasceu com esses dons. Eu acho interessante que em Êxodo 31 e 1, vai falar sobre a construção do tabernáculo. E Deus deu os dons para aqueles homens. A habilidade dada por Deus para eles trabalhar com ouro. Para eles trabalhar com madeira. Para eles trabalhar com pedra. Então, o que você tem, a sua habilidade. Quais são as suas habilidades? Que Deus te deu. Ah, eu gosto de trabalhar com ouro, com joias. Ah, eu gosto de construir casas. Ah, eu gosto de falar. Eu gosto de cantar. Deus te deu. Esse recurso pessoal é seu. Para te formar. Para usar na obra do Senhor. Todos os dons. Tudo Deus usa para o serviço dEle. Deus usa o seu modo de ser. Deus aprecia a adversidade. Por isso, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. A gente vê que Deus usou Pedro, que era sanguíneo. A gente vê que Deus usou Paulo, que era cólico. Deus usou Jeremias, que era melancólico. Você já pensou se o mundo fosse todo mundo iguais? Você já pensou se existisse só um sabor? Já pensou, por exemplo, de sorvete? Eu gosto de chocolate. Você gosta, outro gosta de coco. Já pensou que existisse só chocolate? Como que seria esse mundo? Então, Deus gosta de diversidade. Pessoas de várias maneiras. Um gosta de cantar, um gosta de pregar. Um gosta mais de falar. Um fica mais no seu cantinho. Um já se exalta mais. Um fala mais alto. Outro já é mais melancólico. Então, cada um faz a unidade, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Não existe temperamento certo. Não existe. Deus fez todos eles. E um complementa o outro. Existe a nossa área de experiência. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vemos que nossa forma é única. Deus vai usar os dons espirituais. Deus vai usar as suas paixões. O seu coração te motiva. Deus vai usar o seu estilo. A sua personalidade. Deus vai usar os seus talentos e as suas experiências. Essa é a forma que Deus te fez. Assim como você é, Deus quer te usar. Ah, mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar. Como é que Deus vai me usar? Deus vai usar nos seus dons, nos seus talentos, nas suas experiências. Deus vai usar o que você é para a obra dEle. Basta você se colocar na presença do Senhor. Basta você ler a palavra do Senhor e dizer, Senhor me mostra, revela para mim como eu te sirvo. Como eu vou te servir. De que maneira? Porque às vezes você já aceitou Jesus, já tem um Espírito Santo na sua vida, mas você fica imaginando, vou fazer o quê? Então tem pessoas que se levantam e dizem, eu gosto de cozinhar. Quantas pessoas estão na rua, fazem aquele sopão, levam de madrugada para as pessoas? Porque ele tem o dom de cozinhar, de servir dessa maneira. Quantos já tem outros dons de trabalho? Então qual é o seu dom? Deixa Deus despertar a forma que Ele te criou. Se você tiver comunhão com Deus, que é orar, meditar na palavra, é estar congregando em uma igreja. Conforme você vai estar em uma igreja, você vai vendo a necessidade. Quais as lutas e as dificuldades que você tem passado? Deus usa as suas experiências para você se colocar à disposição, para ajudar outra pessoa. Para aquela uma que já está passando agora, pelo que você já passou. Então você pode dizer para a pessoa, vai passar, você fizer assim, assim, eu fiz dessa maneira e consegui. Então uma mão estendida para levantar aquele que está caído. Peça ao Senhor, Deus te dará. Precisamos desempenhar nossa função no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Temos que analisar, meditar o que eu tenho passado. Será que posso tirar lições para ajudar outras pessoas? O que você tem passado? Usa as suas lutas, as suas dificuldades. Usa as suas vitórias, as suas conquistas. Para dizer para outra pessoa, assim como Jesus disse, Olha, vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter dificuldade, mas não se preocupe, eu venci, você vai vencer. Então Jesus está usando as experiências dele para nos dizer que nós vamos vencer. Então use as suas experiências para dizer para as outras pessoas, olha, você vai conseguir, eu consegui, você também vai conseguir. Curve a sua cabeça, nós vamos orar por você, para que o Senhor possa revelar de uma maneira que você entenda o que Ele quer de você, para o que você nasceu. É muito triste quando nós não sabemos para que nós nascemos. É muito triste quando ficamos como perdidos, para que eu nasci, eu vim fazer o que no mundo. Ora ao Senhor que Deus vai revelar para você. Feche os seus olhos, Pai. Nós te louvamos, Senhor querido, pela Tua palavra. Queremos te pedir por esta vida, Senhor. Por essas vidas, ó Pai, que ainda não estão te servindo de todo o coração. Pai, revela a Tua vontade. Revela o Teu querer. Revela porque Tu criaste, ó Pai, esta vida. Para que Tu deu as habilidades, Senhor, as experiências. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. E eu quero agora convidar a nossa querida Isabelle para estar louvando ao Senhor. Isabelle, a paz do Senhor, que o Senhor continue te abençoando grandemente. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e convidá-la a louvar a Deus juntamente comigo. Olha quem vem vindo a ir sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava e a tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança É assim que Ele faz E Ele chega de repente, surpreende muita gente Faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você O barco balançava e a tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança, onde não tem esperança É assim que Ele faz E Ele chega de repente, surpreende muita gente Faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Eu estou aqui com a minha amiga Márcia da Espanha Márcia, Padre Senhor, muito bem-vinda ao nosso programa Padre Senhor Marlei Padre Senhor a todos Padre Senhor de Paraná Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês Márcia, nós vamos por um intervalozinho Mas daqui a pouco nós estamos de volta Porque eu tenho muitas perguntas para Márcia A paz do Senhor A paz do Senhor Eu quero te fazer um convite Para você estar na nossa conferência Na nossa segunda conferência de Mulheres segundo o Coração de Deus Que se realizar no dia 14 a 16 de abril Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Giparaná E teremos várias ministrações com essas mulheres maravilhosas Nossa querida Sara Sales do Paraná Neuma Barbosa da Bahia Madali Lopes de Cuiabá, Mato Grosso E a nossa querida irmã Ivonete Lutenberg Venha estar conosco Faça já a sua inscrição Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Diga o que eu digo Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz todo medo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim o dom do amanhecer Declare isso querido Fé Eu quero viver Eu quero viver algo novo Eu quero viver Eu quero viver algo novo Diga eu quero viver Fé Eu quero viver de novo Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Na escola dominical Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Na escola dominical Vem! Mais de Deus Aprender Fortalece Faz crescer É domingo de manhã na EBD Ele me ama 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 Márcia, eu sei que nós estamos nessa série, uma vida com propósito E eu creio que você já conhece esse livro Sim Marley, estava olhando aqui a data do livro, ele é de 2005, quando nós fizemos a primeira caminhada aqui em Jiparaná Você participou da primeira? A primeira caminhada nós fizemos aqui em Jiparaná, eu e meu esposo, então já é de longas datas Márcia, o que você acha desse livro? Você indica, o que você diria para as pessoas que estão participando dessa série? É uma verdadeira mudança de vida, porque mudou de verdade a minha casa, a minha família, tudo começou, eu creio que o nosso ministério começou através desse livro Porque ele impulsiona nós a tomarmos uma decisão de vida, a fazer algo, a buscar algo, a cumprir o propósito ao qual nós fomos criados E em 2005, quando nós recebemos o convite, foi um dos primeiros, um dos não, o primeiro curso que o meu esposo fez E nós fizemos junto aqui na Central, então assim, eu recomendo, eu digo se você quer mudar de vida Leia esse livro, mas não leia por ler não, leia e pratique Márcia, agora, você é casada com o pastor Adeildo, você não falou, meu amigo querido Tem dois filhos, João e Bianca, hoje você está na missão, você que já trabalhou no centro de autismo, que foi a criadora, que esteve à frente da criação do centro de autismo E você deixou tudo por amor à obra Eu creio que realmente a gente é impulsionado a isso, então assim, o Senhor nos chamou, o Senhor fez um chamado ao meu esposo E lendo esse livro, eu percebo que esse chamado vem de muito tempo Porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida, aquilo que o Senhor faz, nós temos que devolver de alguma forma Nós fomos criados para devolver aquilo que nós recebemos no mundo Então nós recebemos, nós temos uma missão E quando o meu esposo disse que nós iríamos, eu teria coragem de abrir mão Eu pensava, nossa, vou abrir mão de tudo aquilo que eu lutei tanto, eu batalhei Então o eu estava sempre presente, como é de costume na nossa vida, a gente colocar o nosso eu Mas o Senhor disse, não, você não está, você está devolvendo aquilo que eu já te dei Então o devolver para o Senhor, de início nós colocamos em nosso coração Devolver para o Senhor tudo aquilo que Ele tinha feito para nós Devolver ali no campo missionário, para ajudar os pastores que estavam ali, que estão ali na Espanha Ajudar o ministério ali na Espanha Então nós fomos com esse propósito Então, no dia que eu completei três anos, que eu estava ali, eu também retornei E agora estou retornando para mais uma temporada, para oferecer aquilo Não que eu vou fazer porque o Senhor vai fazer por mim Não, eu estou fazendo aquilo que Ele já fez por mim Márcia, tem pessoas que têm muito medo Medo assim, eu vou te explicar Ah, Deus falou que vai me usar Ai, mas eu, igual você falou, mas eu vou abrir mão disso, eu tenho que abrir mão daquilo Eu não quero nem ouvir Deus falar comigo de missão Mas a pessoa que está nos assistindo, que está com essa dúvida Eu queria que antes da gente entrar aqui em uma outra palavra Eu queria que você dissesse, você sente falta, né? Daquela correria toda, de estar à frente do centro O que Deus fez dentro de você a respeito disso? Eu costumo dizer que Tenho falado para as minhas amigas, tenho falado aqui, Marley Que a paz que excede todo entendimento Eu descobri ela, né? Qual é a paz que excede todo entendimento? Porque até então, nós tínhamos aqui Uma vida, vou dizer, uma vida confortável, de trabalho Aquilo que nós plantamos, semeamos Então, estávamos muito bem no ministério Estávamos muito bem em todas as áreas da nossa vida Parece que tudo estava, né? O filho na universidade, aquilo que ele tinha escolhido para ele Tudo parecia estar muito bem Então, quando o Senhor fala conosco É uma mudança muito difícil Eu sinto falta Eu vivi no Brasil por um ano e meio Quando estava na Espanha Um dia, meu esposo disse Se você não viver aqui, não dá certo Então, eu decidi viver lá Viver onde eu estava Viver realmente o propósito Não, não sinto falta Não sinto falta E creio que eu perdi muito tempo Eu creio que eu poderia ter feito antes E um dia, eu conversando com o nosso pastor Ali na sala dele Não sei nem se ele se lembra disso Mas eu disse, ele disse Sobre um chamado missionário Eu disse, pastor, às vezes eu tenho dúvidas E ele disse, irmã, não necessita ter dúvidas De um chamado Porque o id é para todos O chamado é para todos Só precisa existir coragem, né? Coragem para enfrentar Coragem para decidir Coragem para abrir mão Eu falei, não, a coragem eu tenho Então, se o chamado o Senhor já nos deu Já disse, id por todo mundo A coragem, ela é fácil, né? A coragem a gente tinha para isso E Márcia, hoje você está à frente de igreja, né? Juntamente com o pastor Adeildo Vocês hoje estão dirigindo a igreja lá na Espanha Sim, inicialmente não era esse o propósito De pastorear, né? E sim ficar com o apoio Ali nas igrejas Hoje nós temos ali sete igrejas Sobre a responsabilidade Primeiramente de Giparaná Do pastor Sadraque Depois do nosso pastor presidente ali Que o pastor José Roberto E a esposa dele, né? Que é minha irmã, né? Sirlene, beijos Beijo, minha irmã Então Hoje nós estamos ali em Figueiras Na região de Girona Bem divisa da França ali E temos um grupo de pessoas ali Nós temos espanhóis Se decidindo ao Senhor, né? É a coisa mais linda Quando nós ganhamos uma pessoa para o Senhor Eu digo que aqui no Brasil É tão fácil, né? Parece que a gente prega As pessoas vêm na frente Aceitam Jesus E eu me recordo que uma pessoa Agendou o dia, né? De aceitar Jesus ali Pastor, ó, tal dia Eu vou na igreja E me decidi Vou aceitar Jesus Mas aí tem um trabalho de meses Um trabalho de anos De evangelismo De discipulado Para que aquela pessoa se decida, né? Então é um contexto Bem de diferente Do que é pregar aqui no Brasil Do que é evangelizar aqui no Brasil É um desafio, né? Mas é um desafio que nós assumimos Com muito amor Com muito carinho ali Em Figueiras E queremos expandir ali Para Rosas também, né? Que é um lugar lindo ali da Espanha Dezenove mil habitantes Mas que tem toda uma redondeza Necessitando Congregar Necessitando ali de uma igreja, né? Tem dez anos que as portas foram fechadas Naquela cidade E nós temos ali Uma espanhola Irmã Elia Um beijo Para a senhora Eu sei que a senhora Está me assistindo E eu sempre digo Para ela Que as orações dela Vai fazer com que Esse sonho Se concretize Que o inimigo Ele pode até tentar Mas a Bíblia diz Que as portas do inferno Ele não prevalece, né? E é nisso que nós cremos Márcia, eu vou dar um recadinho agora Você que está nos acompanhando Nos assistindo Tira a sua foto, né? Eu estou na caminhada Porque no próximo programa No próximo sábado Nós iremos fazer o sorteio De todas aquelas fotos Que vocês mandaram E vamos sortear vários brindes Manda no 69 9-8486-7976 Esse é o telefone Que você vai mandar A sua foto Para participar Do quadro Eu estou na caminhada Amém? Eu quero convidar a Isabelle Com o nosso maestro Paulo Jardim Padre Senhor Paulo Que o Senhor continue Te abençoando Então vamos para esse louvor Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate Não tem tamanho Dá vontade de chorar A calma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo A tua fraqueza Mostra a ele Quem está contigo Na peleje A calma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima Que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou Uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será E eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na reta Aguarda, pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima Que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, vai pro campo de batalha Eu estou na reta Aguarda, pode ir Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Márcia, o livro Esse livro Uma Vida com Propósito Ele fala aqui na página 213 Utilizando suas áreas de experiência Eu achei tão interessante Porque ele vai falar Assim, de experiência familiar Educacional Vocacional Espiritual E eu quero saber de você Eu sei que você já fez Lá na Espanha também Antes, vamos voltar um pouquinho Você fez a caminhada lá, né? E como foi essa recepção Dessa caminhada lá? Nós começamos a caminhada A gente estava ainda em pandemia Não era um momento fácil Que todos nós estávamos passando Então fizemos ela virtual Onde todos liam E nós, todo sábado Nós nos encontrávamos Nós nos encontrávamos virtualmente Pra falar sobre o livro, né? E foi algo assim Que teve um crescimento Entre as mulheres Foi um grupo só de mulheres Um crescimento muito grande Porque nós juntamos Todas as igrejas nossas Sabe? Foi um momento que Todas as igrejas Todas as mulheres Se uniram Pra fazer essa caminhada De 40 dias Então era 40 dias Todos os dias nós postávamos Postávamos vídeo Postávamos experiências E o Senhor, assim Trabalhou grandiosamente Em nossa vida, Mardê Nesse tempo Não tem como, né? Ficar sem não haver Uma mudança muito grande Na vida da pessoa Quando ele lê esse livro Ler, meditar Como é pra ser, né? Uma lição por dia Que vai falando Mas eu achei tão interessante Essa área aqui Que eu gostaria muito De a gente conversar um pouco As experiências familiares O que você aprendeu? Então Isso também me chamou a atenção Eu incluso anotei aqui Porque eu fui criada Num lar evangélico, né? Os meus pais Já eram evangélicos Quando eu nasci E uma coisa assim Que eu só tenho a agradecer A Deus Que eu levei pra minha família Que eu levei pra minha casa Na criação dos meus filhos Que foi a leitura bíblica Diariamente na nossa casa O culto doméstico Então assim A minha mãe Mãe, sei que você está assistindo Um beijo A minha mãe Ela nunca deixou A gente ficar na cama Sem fazer o culto doméstico Ela levantava a família cedo Colocava a mesa Pro café da manhã E fazia o culto doméstico conosco Então Isso marcou muito a minha vida E também assim O meu pai Ele sempre nos levou Pra escola dominical E eu fui Por um tempo Secretária da escola dominical E meu pai Sempre era aquele Que não faltava Sabe? Era aquele aluno Que estava ali Todo tempo Ele não faltava Na escola dominical E ele nos impulsionava também A ir pra escola dominical Então assim A minha criação Enquanto família Foi a questão da leitura da bíblia Os ensinamentos A educação É tudo baseado ali Nos princípios Mesmo Eu acho interessante Que aí você vai usar O que você aprendeu Pra ensinar As outras pessoas Olha Eu fui ensinada assim Faço dessa maneira Na minha casa E se você fizer Na sua casa Você também vai ser Vitoriosa Eu acho que é mais ou menos Assim que a gente Tem que passar Sim E uma coisa Marley Que marcou a minha vida Quando eu fiz Doze anos A minha avó Ela passou na minha casa Ela tinha um Ela fazia consagração Eu não me lembro O dia da semana Mas ela ia pra igreja E fazia jejum Jejumava, né? E ela me levou Pra me ensinar A jejuar E eu me lembro Que quando chegou Era meu primeiro jejum Uma onze da manhã E terminava onze e meia Eu estava com muita fome Então eu fui lá fora E tomei um copo de água, né? E depois entrei Entreguei o jejum Tudo Mas eu me lembro Quando a gente voltava Pra casa Eu falei pra ela Nossa, avó Foi muito bom Mas eu tive que tomar Um copo de água E ela sorriu E disse assim Ah, a gente vai ter que voltar Porque não valeu Esse jejum, né? Porque pra ela Era aquele jejum Totalmente ali É, cem por cento mesmo Então, é Ela me ensinou A jejuar, né? São experiências Que a gente adquire Que a gente vai colocar Em prática Pra ensinar As outras pessoas Isso é Servir ao Senhor As pessoas acham Que é algo assim Tão difícil De acontecer Mas você sabe Que as suas experiências Que você foi ensinada Pela sua mãe Pela sua avó Não é só Passar pros filhos Mas as pessoas Que estão à nossa volta, né? Agora eu acho interessante Esse aqui Experiências educacionais Qual era As suas matérias Favoritas na escola? Eu Assim, a matemática Nunca foi o meu forte, né? Mas a história Eu sempre gostei muito Da história Isso que me levou também Ao magistério A questão de Sempre gostei de falar Fui muito comunicativa Então A história Me apaixonava Conhecer Novos lugares Eu vivia Eu sempre digo Que eu viajava Sem viajar, né? Porque tudo que eu lia É como se eu estivesse Naquele lugar Márcia O que levou você A fazer Ir pro magistério? Então Alguma professora Alguma matéria Alguma coisa assim Ou simplesmente Foi indo assim O propósito de Deus Na sua vida Foi se cumprindo Creio que era propósito De Deus Porque eu queria Ser engenheira civil Eu queria ser engenheira Por causa do meu pai Meu pai era construtor E ele colocava Aquelas coisas assim Aqueles desenhos E tudo Interpretava aquilo E eu dizia Não, eu vou ser engenheira Vou trabalhar com o meu pai E, claro A gente tinha a opção Do técnico Porque o técnico Te levava ao mercado De trabalho Muito rápido E o magistério Aconteceu dessa forma A minha mãe Dizendo Olha Vocês vão fazer o técnico Vão trabalhar E eu me apaixonei Logo de início Mas não era algo Que eu planejei Fazer o magistério Ou ser professora Você não planejou Mas Deus Como Deus disse Para Jeremias Antes de eu te criar Eu já tinha Deus já tinha Essa missão Para você Com certeza Ele já tinha Toda uma história Para mim viver Que só ele conhecia Marcia Agora a gente vai no quadro Eu indico Eu acho esse quadro Muito interessante Porque às vezes A gente quer ler um livro E agora a gente criamos Hoje vai ser o doutor Agnaldo Alves O esposo da Paulinelli E ele vai indicar um livro Para nós Porque às vezes a gente quer ler Mas ler o que? Então esse quadro É para despertar as pessoas A leitura A essa viagem Nos livros Olá pessoal Boa tarde Meu nome é Agnaldo Dos Santos Alves Sou advogado Sou membro da Igreja Assembleia de Deus Templo Central E estou imensamente grato Por estar aqui Neste programa maravilhoso Mais conectado Para poder compartilhar Os aprendizados Deste livro O Poder da Autoresponsabilidade Escrito por Paulo Vieira Paulo Vieira É um escritor brasileiro E tem diversos best-sellers E um deles É este O Poder da Autoresponsabilidade Paulo Vieira Nos ensina Aqui neste manual Apesar de ser pequeno Mas ele tem Grandes lições E poderosas lições Para a nossa vida Ele ensina Sobre o poder Da Autoresponsabilidade A Autoresponsabilidade É eu gerenciar A minha vida Eu sou responsável Responsável Pelos meus resultados E ele descreve aqui Uma rota Uma trajetória Para que possamos Chegar ao poder Da Autoresponsabilidade E esta rota Ele descreve Seis regras Seis normas Seis leis A primeira lei É Não criticar Se for criticar Fique em silêncio A segunda regra É não reclamar Se for reclamar Dê sugestões Evite reclamar Do seu trabalho Da sua vida Da sua família Do clima Do trânsito Em vez disso Dê soluções A terceira regra É não culpar Os outros Não ache culpados Se for procurar culpados Procure soluções A quarta regra Que ele ensina aqui A quarta lei Neste manual É Referecer A vitimização Não se sinta vítima Não ache que o mundo Conspire contra você Se tiver um sentimento De vitimização Substitua Por ser vencedor A quinta regra é Não justifique Os seus erros Os erros São os nossos professores Através deles Nós melhoramos E devemos seguir em frente E a última regra A última lei Que é não julgue Não julgue as pessoas Seja leve Mas se for julgar Julgue o comportamento E a atitude das pessoas Portanto Paulo Vieira Nos ensina Através desse excelente manual Meios para que possamos Melhorar a nossa performance Ter uma qualidade de vida E esta qualidade de vida Impacta Todas as pessoas Que estão a nossa volta Desta forma Eu indico Este manual Escrito por Paulo Vieira O poder da autoresponsabilidade Eu quero fazer um convite Para vocês Nós vamos ter A nossa conferência de mulheres É a nossa segunda conferência Então eu vou colocar um vídeo Para vocês assistirem E eu estou convidando você Mulher Para tirar esses momentos Na presença do Senhor A paz do Senhor Eu quero te fazer um convite Para você estar Na nossa conferência Na nossa segunda conferência De mulheres Segundo o coração de Deus Que se realizar No dia 14 A 16 de abril Na Igreja Evangelica Assembleia de Deus De Jiparaná E teremos várias ministrações Com essas mulheres Maravilhosas Nossa querida Sara Sales Do Paraná Neuma Barbosa Da Bahia Madali Lopes De Cuiabá Mato Grosso E a nossa querida Irmã Ivonete Lutenberg Venha estar conosco Faça já A sua inscrição Eu vou continuar aqui Com o meu bate-papo Com a Márcia Mas eu quero mandar Um beijo Para a minha querida Amiga Sirlene Lá da Espanha Que está nos assistindo Você quer mandar beijo Para alguém, Márcia? Lá tem uma multidão A Espanha toda está aí Comentando Toda aí participando Mas tem uma pessoa Assim que Eu preciso falar o nome A Yasmin Que ela não perde Um conectado Marley A Yasmin não perde Nenhum conectado Também a irmã Maria Não perde A irmã Raquel Leia Todas as meninas Ali de Figueiras Que está sempre assistindo A gente compartilhando Então um beijo Para vocês Estou aqui morrendo De saudade Logo a gente se vê Márcia O que eu acho interessante As experiências vocacionais Essa semana Eu estava falando assim Cada emprego Que a gente passa A gente vai levando As experiências Mas tem alguns Assim que marca muito Quais assim Que marcou você Dizia Olha Nesse emprego Eu aprendi isso Isso O que você Eu creio que Todos nós Temos uma missão E o Senhor Me preparou Para uma missão Quando eu fui Para o Conheci o autismo O Senhor Me preparou Para aquele Para aquele tempo Entrou na minha vida Eu digo Que eu busquei Porque a primeira criança Eu pedi Para atender A criança Na escola Fui eu que busquei Essa criança E disse Não, eu quero Na minha sala Então o autismo Chegou na minha vida Dessa forma Vamos dizer assim Deus abriu O seu coração Sim, abriu O meu coração Era algo assim Que eu me apaixonei De ouvir As histórias E de ler Os livros Assistir Alguns filmes Isso me Me encantava Conhecer um pouco Mais dessas crianças Dessas pessoas Então Eu comecei Em 2004 Eu também Tive Experiências Até 2010 Mais ou menos 2011 Eu comecei Então a Trabalhar Definitivamente Com autismo Ali foi a minha vocação Eu digo que Eu engravidei Sabe Eu engravidei De um projeto Ele nasceu E quando eu saí daqui Eu digo que Eu deixei uma adolescente Toda adolescente Dá trabalho E a minha amiga Está ali Tendo o trabalho Agora com o adolescente Então o centro de autismo Eu creio que Foi a minha vocação Mas também Eu entendi Quando o senhor Falou pra mim Que ele estava Que ele iria me tirar Muito rápido E que ele trabalharia E que ele trabalharia no meu coração Eu não me via Longe De maneira alguma Eu não conseguia Me ver sem aquilo Eu achava que eu não Suportaria Sabe Sem esse trabalho Sem aquilo que E o senhor Me mostrou que É um tempo Na nossa vida Tudo tem um tempo Pra você Exercer O teu chamado E aquele tempo Foi o autismo E te ensinou muito Né Márcia Porque eu creio Que trabalhar Não é só com a criança É com os pais É com todo mundo Sim Porque quando você Atende a criança Ela vem com a família toda E ali a gente Realmente era uma família Então a família toda Você tem que acolher E eu sempre digo Que se o pai Estiver bem Se a família está bem Se os pais estão bem A criança se desenvolve Mas uma família Que não consegue O contexto familiar Não está bem Nós temos dificuldade De trabalhar com essa criança Márcia Já estamos acabando o programa Você acredita? Ai que pena Mas eu quero que você Fala algo assim Que te marcou Né Rápidas palavras Uma experiência assim Porque aqui fala De experiência ministerial De experiência árdua Uma experiência que te marcou Que Deus tem usado Essa sua experiência Então uma coisa Que eu nunca quis trabalhar Eu sempre dizia pro senhor Senhor Posso trabalhar com criança Posso trabalhar com jovem Posso trabalhar em todos os departamentos Mas não quero trabalhar com casais Né Então é uma coisa que Eu achava assim Não com casais não senhor Né Dá muito trabalho e tudo Então o senhor levou Tanto eu quanto meu esposo A trabalhar no ministério de casados E nós enquanto estávamos aqui Nós estávamos trabalhando nesse ministério Que chegou assim Do nada Fomos levados também Não tem um curso E desse curso As coisas vão acontecendo Deus foi levando você e o pastor Adeyudo Então trabalhar com a família Trabalhar com os casados Foi algo que o senhor falou comigo muitos anos Porque a experiência que tanto eu quanto meu esposo passamos No começo do nosso casamento É que nos deu suporte Foi o preparo Foi a dor que nos deu suporte Pra sermos o que nós somos hoje Ai gente Está tão gostoso aqui Mas nosso tempo está acabando Márcia eu quero te agradecer Todo meu coração Por você estar aqui Para mim é um prazer muito grande Espero que logo Quem sabe a gente pode gravar Quando eu for a Espanha Um programa de lá Né Ah com certeza Marley E eu quero mandar um beijo Para o meu esposo Que ele está ali na Espanha Me assistindo Também para a minha sogra Que está ali em casa E agradecer Por essa oportunidade Por estar aqui com vocês Nós vamos encerrar Mas no próximo sábado Nós estaremos aqui juntinhos novamente Para a gente estar encerrando essa série Uma vida com propósito E nós vamos encerrar com esse louvor Da Isabelle Que o senhor te abençoe grandemente Não acabou Espalharam por aí Deus vai mostrar pra quem achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou E vai chegar depois Só pra impressionar Deus tá montando um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ai, desiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que ele vai fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Deus vai mostrar pra quem Achou que terminou Deus vai deixar pensarem Que o projeto falhou E vai chegar depois Só pra impressionar Deus tá montando um contexto Porque quer impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Deus vai entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ai, desiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que ele vai fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Deus vai chegar depois e vai ressuscitar E Deus vai mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Deus vai chegar Vai trabalhar e vai ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ai, desiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que ele vai fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Tem vida aí E vai voltar a viver E vai voltar a viver E vai voltar a viver